Quando uma brasileira venceu a São Silvestre pela primeira vez? Silvestre Responde Olha, vou te dizer que demorou décadas para uma brasileira ser a primeira a cruzar a linha de chegada na São Silvestre. A prova feminina começou em 1975, mas foi só em 1995 que uma brazuca conquistou o título Carmen de Oliveira. Vem aí, mais uma corrida de São Silvestre.